Nothing more for you Primeiramente, prazer em estar com você Aqui novamente, depois de algum tempo Te entrevistei solteiro, agora casado, bem casado Com um filho, dois, duas menininhas E fazendo sucesso maravilhoso Acho que isso que é mais importante, né Zé? Graças a Deus, acho mais importante a família Unida Duas filhas abençoadas Saúde, né? O resto não é corra atrás Mas graças a Deus Com saúde, saímos de uma pandemia Agora, dois anos sem show, tá voltando aqui Em Cuiabá, poder cantar Muito gratificante, muito feliz E agradecido pela recepção Sempre desse povo maravilhoso Que é o povo de Cuiabá Exatamente, uma nós já temos duas perguntas pra fazer pra você Falar pra você que é vida de solteiro, muito casado, porque é o seguinte Antigamente, quando seu pai fazia sucesso Ele não poderia falar que ele era casado, né? Porque o povo não aceitava, hoje em dia o pessoal vibra Com você, com sua esposa, junto Com seus pais, seu trabalho e tudo mais E eu acho que sucesso, seu deve é isso também, né? Essa união, essa junção Essa alegria que vocês passam Eu acho que o maior sucesso na vida de um homem é uma família unida, né? E antigamente tinha isso mesmo A galera não gostava de falar E era mais aquela vida profissional E tinha uma impressão que ia Sei lá, tirar o encanto das fãs, né? E eu acho que mudou muita coisa E hoje Minha mulher veio pra somar aí comigo E a galera tem um carinho muito abençoado E muito lindo Não só por mim, mas pela família inteira Parabéns pra você Sucesso Obrigado a sua produção Obrigado, Michele Pela receptividade aqui Que você continue fazendo sucesso Amém E que você tenha saúde, que é mais importante Dinheiro na conta já tem bastante Dinheiro na conta nós estamos trabalhando pra conseguir Mas é o que não é preciso, é a saúde Pra mim, pra você e pra você Deixa uma mensagem pra galera aí de Cuiabá De todo o estado do Mato Grosso Não podem vir aqui e gostam do seu trabalho Galera do Mato Grosso Muito obrigado pela recepção Pelo carinho de sempre Espero encontrar vocês em breve Você que não veio dessa vez Na próxima está convocado Chama Grande Zé Felipe É o cara Chama Pra você Pra você